Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Neste domingo tem Super Ronda! Aulão especial para o concurso da Prefeitura de Cabedeiro, Paraíba e também para o concurso de Goiana, Pernambuco! Olha só, o aulão vai acontecer no Grupo Essencial de Aprovação, Avenida Conta da Boa Vista. Ali, olha, a rua Miguel Couto, a primeira entrada da Conta da Boa Vista no sentido Derby Cidade. Não tem como errar, tá? Olha, o aulão começa às 8 horas com o Emanuel Tadeu, que vai revisar Direito Penal, Processual Penal. Em seguida tem Português com o Professor Davi e Informática com o grande professor Tiago Melo. É imperdível, garanta já a sua inscrição. O link está aqui na descrição. Aí, se de repente você quer participar, professor, eu estou sem grana, a situação está difícil. Olha, coloca aqui o teu nome. Eu quero presentear 20 pessoas. É, eu quero presentear 20 pessoas que querem participar aí, né, que querem aí, né, fazer essa revisão bacana para Cabedelo, para Goiana. Então, coloca teu nome, nome completo, coloca aqui na ata e você vai participar desse aulão. Imperdível, revisão especial. Prefeitura de Cabedelo, Paraíba e Prefeitura também de Goiana. Imperdível, Super Honda Recife. Porque você sabe que o Conselho Disciplinado será aprovado.